Eu sei que ele está por aí E esta música, eu gostava de dedicar a ele Esta é por ti, mano, estou contigo A grande inimigo não estava a espera Esta noite te vê por aqui Mas já que és meu amigo e és dela Vou pagar-te um copo, falar-te de mim Me fez não ando bem na vida Estou no lado mais triste do amor É o favor, dividis minha ferida Mas te aviso um dia e faz-me outro favor Não lhe digas que morro sem ela Estou perdido depois de perdê-la Nem lhe conto sequer como é meu viver depois dela Não lhe fales que sofro escondido Hoje sou como um anjo caído A caí sem amor desde que ela se foi Meu amigo Não lhe digas como eu vivo Não lhe digas como um anjo caído Não lhe digas como um anjo caído Não lhe digas como um anjo caído O grande homem que está aqui hoje, Ricardo Anu E hoje sou um mágico caído A cair sem amor desde que ela se foi Meu amigo Não digas como eu vivo Mas se ele perguntar alguma coisa de mim Pode sempre mentar que me deixe feliz Eu quero que vocês façam barulho E as braças em cima E agora quero vocês a cantar para mim Não lhe digas que morro sem ela Estou perdido depois de perdê-la Nem lhe contas sequer como é meu viver Depois dela Não lhe falas que sou-me escondido E hoje sou como um anjo caído A cair sem amor desde que ela se foi Meu amigo Não digas como eu vivo Como eu vivo E hoje sou-me escondido